Lugar de destaque é pra quem Deus ilumina Quem não tem fé na vida é um ser apagador Alvo de recalque será sempre a estrela que brilha Ninguém vê de um ofuscado Fé em Deus hoje sempre acima de tudo De qualquer status, qualquer lucro Nós vendo pouco que sofreu pra ter muito Passou pelo lixo pra chegar no lixo Girando o mundo, de navão Gasta de cartão e plaquete Se antes a carteira não tinha um tostão Hoje pode bancar tudo que eu quero ter Disposição de ladrão Que pra ganhar tá disposto a morrer Fez o bolso picar portão E desacreditando se morder Nós nasceu pra vencer Consequência é fogar, fogar Nós cansou de sofrer Investiu em viver em alto patamar Girando o bolso picar portão Salve o bolso picar portão Os que nem tinha água pra beber Tá brindando garrafas pra comemorar Nós nasceu pra vencer Consequência é fogar, fogar Nós cansou de sofrer Investiu em viver em alto patamar Girando o bolso picar portão Salve o bolso picar portão Os que nem tinha água pra beber Tá brindando garrafas pra comemorar A última palavra vem do céu E quem prometeu não vai falhar Desculpa às vezes que eu fui infiel Deixei a incerteza me tomar Sei que tudo é fazer e fazer O processo faz parte, reage Lampada pros meus pés é a sua palavra Pai tô aprendendo a caminhar Rui a solo mata a sede de um campeão Se minha fé sem obra é morta vou lá buscar A sasteira da vida me deixou fortão Me deu direção pra continuar E na garagem do maluco hoje nós tem na mão Mil e do que se linda dá pra nós roletar Vixe a roupa da moda já foi ambição Hoje nós tem pra fornecer e pra patrocinar Riqueza, é o que nós deixa é a essência Que amadurece pra eu poder chegar Faz isso o passado que me fez lembrar E nos girar, girar, girar Investe, aplica, manda de maleta Que os menor progresso põe pra decolar Pouco é muito com quem tem o dom de destrapar Mostra porque a caravana tá passando e vai passar Tem conteúdo, não é bem que ideia pra trocar de vagabundo Tchau pra quem fica fogueta marcha no mundo Estica, estica, nós passamos Bota na mala, complementa que os bicolha a nós E não aguenta o brilho dos moleque Jesus aqui, resiste, não vai derrubar Bota na mala, complementa que os bicolha a nós E não aguenta o brilho dos moleque Jesus aqui, resiste, não vai derrubar Eu vim do pouco, nunca tive nada Convive com muito amargo gosto O preço da fama que devo pagar Minhas escolhas, minha trajetória Se quiser te dou o gostinho do meu sucesso Vai ter sentimento, mas um pouco rancoroso Disputas e brigas por quem vai ferir meu ego Falar de amor pra mim ainda é muito louco Quero citar conquistas Eu quero ver na V na pista Quero ver meus amigos Ben é com condição Ou de IGM é tradição Quem duvidou do bonde me viu A do zeitão na marginal Arranca a placa, de chave e taca Mas já nessa carreira Quantos questionam minha carreira Cê nunca chega porque só tenta Do nada nóis virou fonte de renda Sou consumista puro viciado em roupa Casar de aposta pagando mais que roleta E a faixa rosa sentando pra mim no arroba Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí